Sabe igreja, estou muito feliz de ver vocês de novo, Deus abençoe vocês, não sei se vocês estão felizes em me ver, não sei se era uma boa hora que eu vim, mas eu estou muito grato, eu pensei em voltar no setembro aqui, porque geralmente eu vim em setembro e fevereiro, eu sei que a passagem é cara, mas Deus confessa o bimbardo. Eu gosto muito de cooperar com os irmãos e estar aqui, irmãos e irmãs, eu fiquei muito feliz quando eu vi o pastor Willis, muito feliz mesmo, quando eu vi os obreiros, todos, 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 sem exceção, todos, fiquei muito feliz, muito grato a Deus, quando eu vi a igreja eu fiquei muito grato, estou muito feliz de estar aqui, irmãos e irmãs, vem comigo por favor. Tudo que Eva vivia é porque ela ainda obedecia, por isso que ela sentia o néctar da manga, por isso que ela sentia a consistência da poupa do abacaxi, por isso que os cabelos não ficavam brancos, mas pior, pior, pior. Sabe qual é a pior coisa que aconteceu com Eva? Sabe qual é a miséria que aconteceu com Eva? Quando Deus tirou a mão e falou, agora que você desobedeceu, eu vou viver a tua vida. Deus falou, agora que você desobedeceu, eu vou viver a tua vida. Enquanto você obedecia, eu cuidava de você. Enquanto você obedecia, eu velava por ti. Fala calamandaramachandaraya. Fala calamandaramachandaraya. Fala calamandaramachandaraya. Deus disse, vai viver a tua vida, mas preste atenção. Preste atenção. Olha bem, pastor Wilson, que Deus me deu. Olha que Deus me deu, meu amigo. Pastor Geraldo, evangelista André, pastor André. Pastor, olha o que Deus me deu. Preste atenção no que Deus me deu. Namachandaraya. Deus disse, aé? Desobedeceu, vai viver a tua vida. E eu imagino Eva fazendo as malas. Eu imagino Eva olhando para o Éden e despedindo do Éden. Despedindo do lugar do conforto, porque desobedeceu a voz de Deus. Eu sei que tem alguns crentes que não sentem nada com a mensagem dessa. Mas eu sei que tem alguns que ficam pensando, meu Deus. Lembra que eu descrevi com você como o Éden? Lembra? Que eu te expliquei como é que é o Éden, mais ou menos, na minha mente. A beleza de Adam, a beleza de Eva. Imagina a Eva preparando as malas e Deus olhando para o Senhor e falando, sai. Está despejada. Está despejada. Deus, eu não estou despejada. Perdeu a casa, porque desobedeceu a minha voz. Deus, eu não saia. Sai daí, porque senão você vai contaminar o lugar. Deus, eu não acabou. Sai daí! Eu imagino Eva olhando para o Adão, o Adão balançando a cabeça e dizendo, Pai, o que você comeu? Eu imagino a serpente cair e me arrastejando e saindo do campo. Eu imagino o leão olhando para o Adão e abrindo as travas da boca do dente. E Adão despejando a mão e o leão rozando para o Adão e dizendo, perdi a autoridade. Eu imagino o Adão levantando a mão para poder arrepender o leão e o leão levantando a cabeça para o Adão. E Adão dizendo, acabou o poder, a autoridade, o poder que foi embora. Vocês sabiam que o pecado tinha o poder? Vocês sabiam que a rebelião tinha a autoridade? Vocês sabiam que a autoridade não está no tamanho, não está na gravata, não está no sapato. A autoridade está na comunhão, a comunhão foi embora, a autoridade acabou. O imaginadão preparou as malas e Eva, e dizendo, sai! Sai! Eu imagino dizendo, eu sou santo e a minha glória não suporta o pecado. Sai antes que eu venha te fulminar. Saia para você poder viver. Saia! 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 Eu imagino Adão e Eva saindo de dentro do jardim do Éder. E quando ele sai do jardim, eu imagino Deus estendendo a mão e dizendo para os céus, espada da justiça. Cerca o jardim. Eu imagino duas espadas, eu vou falar duas espadas. Rudiando o jardim e Andes fechando o jardim. E Eva vê o caminho da saída, mas não consegue pegar o caminho para voltar. Porque Deus impediu Eva e Adão de voltar para o Éder. O problema não é comer o fruto. O problema não é desobedecer. O problema é a consequência da desobediência. O problema não é você roubar a Deus. O problema é quando vier a crise, você lembrar que você foi infiel e você roubou a Deus. Porque a crise virá! E quando a crise vier, você não vai poder fazer prova de Deus. Porque você foi infiel. E o diabo vai te lembrar, está vendo? Você roubou. E quem rouba não tem direito. O problema não é você ficar com aquela moça. Com seus olhos fechados. O problema é você não poder sapatear mais. Não é macalhante. O problema não é você trair o seu marido. Ouvir as suas amigas. O problema é você suportar um pregadão igual eu. E saber que você está errado e a taga está comendo. E você diz, parece que alguém contou para ele a minha vida. Só que ninguém contou a tua vida. É Deus quem te pega pela orelha hoje. Me te faz entender que ele é Deus. Amém. Com seus olhos fechados. O problema não é a sua mente. Comer o fruto. O problema é a sua mente. A senhora vestiu ela de qualquer maneira. O problema é o senhor que é pai. Não é o senhor que é a sua filha. Pitar o cabelo de amarelo, de vermelho, de lilás. Andar de qualquer maneira. Namorar até as madrugadas. O problema é quando ela estiver com o menino no braço. O senhor lembrar que o senhor não falou nada. Esse é o problema. O problema é o senhor que é esposa. Não é a senhora que você pirra a cena. É chata. Ignorante tem de casa. O problema é quando um amante bateu na sua porta. Sua bruxa. Sua bruxa. Eu sei que tem um pregador que prega para casal. Um dos casais mais ricos é exortado. Só que eu não sou desse tipo. Eu não brinco com o casamento. Deixe de ser chato. Deixe de ser irritante. Queria tanto casar e agora fica patinando com essa birra. Com esse enjuamento. Miserável. Deus te mata. Que rejuízo com essa cabeça ouca. E você que é marido, vira homem. Coloca assim nessa calça, para te libertar. Para te salvar. Pega na mão dessa mulher. Dobra o joelho. Bota a mão na cabeça dela. Se for demônio, expulsa. Se não for hora para ela converter. Mas faz alguma coisa. Salva a tua casa. Salva a tua casa.